caros amigos seja bem vindo a mais tutorial do canal e no vídeo de hoje pessoal nós vamos aprender a resolver um problema do pendrive que não reproduz música naquele som de carro que o pessoal gosta de curtir aquelas caixas de som pequenininha ou pequenas ou grande e qualquer outro meio de reproduzir música através do pendrive em caixas de som e dvd também não reconheceu esse pendrive aqui foi testado em aparelho dvd foi testado em duas caixas de som e no som do carro o próprio dono testou e o pendrive não reproduziu ou seja ele pediu para colocar as músicas nesse pendrive foi formatado em fa 32 e o problema ainda persistiu então tive a idéia formatar esse pendrive ou convertir e que eles eu percebi que ele está em gpt então vamos aprender a converter aí através do prompt de comando do windows 10 ou do windows 7 para quem esteja utilizando o sistema operacional independente do windows 10 que é o mais atualizado vamos aprender a converter para mbr então através da tela do pc do meu notebook vocês vão perceber como será realizado esse procedimento então vamos lá sem mais delongas pessoal antes disso aí se inscreva no canal fica a critério de vocês ativar o sininho de notificação e ajude aí a compartilhar nossos vídeos aí atrás por meio das redes sociais aí certo então desde já agradeço todos todos os inscritos no canal e lembrando que vamos aí aqui ó beleza pessoal já pluguei aqui o pendrive eu vou aqui meu computador beleza percebo que ele está aqui ó eu clico aqui com o mouse de com o botão direito do mouse ou em propriedades e depois foi aqui eu percebo que ele tá em fa 32 esse procedimento já foi feito duas vezes formatei em fa 32 simplesmente você vai abrir o prompt de comandos e vem aqui ó você vem aqui ó formatar e depois coloca em ntfs no caso ntfs no caso é para formatar fazer pendrive botável e a gente coloca em fa 32 só que não resolveu o problema então nós vamos aprender a fazer através do pronto de comandos então o windows mais r digita cmd simplesmente vai abrir o pronto de comandos windows 10 e vamos começar o procedimento primeiro a gente diz vai digitar para confirmar vai aparecer outra janela de comandos e vamos colocar vamos listar os discos que tem no computador então liste disc o listo pendrive é 8gb então é a partição então vou colocar eu vou selecionar o disco select select o select disc 1 então selecionei já está selecionado que é o pendrive e agora vou colocar vou digitar o vou limpar a partição dele clen e ele vai começar diz que diz que parte está limpando o disco e esse procedimento aqui pessoal demora um pouco beleza para limpar então vou pausar o vídeo porque ele vai demorar beleza e agora pessoal nós vamos digitar o próximo comando é converte e né converte 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 mbr agora mbr então então converteu com esto perceba que o disco parte converteu com é êxito o disco selecionado agora vamos digitar o próximo comando vamos vamos criar o partido partido primário então criante criei sei falar inglês mas a gente tenta partiam o primário criar uma partição criou a partição com êxito especificada e agora vamos digitar formato e o formato e fs traz de igualdade fat 32 32 32 e agora a gente tá enter agora tá 0% perceba o pessoal 0% concluído certo pronto pessoal visto que parte formatou com êxito o volume está convertido para mbr e fato 32 e a gente vai clicar este para sair do comando pronto e vou aqui meu computador e vou a gente vai olhar aqui o pendrive como como é que ficou ele pronto pessoal é isso aí pessoal depois eu vou mostrar se realmente ele funcionou beleza é o seguinte pessoal é comprometido o problema desse pendrive é que não vai produzir música em aparelhos mp3 foi resolvido através do pronto pronto de comando isso aí reproduzir de boa não deu erro mais o pendrive então abaixo da descrição do vídeo vou deixar o link da postagem lá no blog e é isso aí e até o próximo vídeo aí e aí e aí e aí